Oi gente, Drácula, a última viagem do Deméter em 60 segundos, ou... Você tá dormindo, de tão ruim que é esse filme. Drácula é um dos maiores personagens do cinema de todos os tempos, né? A gente ama o Drácula, é um filme de vampiro, Drácula, coraçãozinho. Alguém teve a brilhante ideia de fazer um filme sobre uma das historinhas do livro do Drácula, que ninguém fala muito, que é a viagem do navio que leva o Drácula da Transilvânia pra Inglaterra, e fizeram um dos piores filmes do ano. Que decepção! E o diretor é bom, a história é boa, mas nada funcionou, nada, nem... Tá engasguei. De tão... tanta decepção com esse filme. Podia ser o filme mais claustrofóbico da década, porque eles passaram um navio, né? Nem isso, minha gente. Vamos lá, acorda! Acorda pra...